Vai ser realizada até o dia 25 a vacinação antirrábica na cidade de Ipatinga. Quem tem cães e gatos acima de três meses, então deve levar os animais até os pontos de vacinação. Na reportagem está aqui, pode balançar. Marilene aproveitou a campanha para colocar em dia a vacinação dos três gatos que tem em casa. Ainda cuido de mais um que come lá em casa, fica em cima do carro. E agora estou tratando de mais dois que estão abandonados no sindicato ali. E vacina em dia? Aproveitou a campanha? Vacina em dia, tudo em dia. Tração, a gente aproveita o hospital veterinário que tem um preço melhor para cuidar deles. E a importância que você acha dessas vacinas? Muito importante para a saúde deles, porque eles estão juntos dentro de casa. Os meus não passeiam, tá gente? Então assim, aí eu cuido mais ainda porque eles não passeiam, ficam só em casa. A campanha de vacinação antirrábica vai até o dia 25 de agosto com pontos de atendimentos fixos e móveis em Ipatinga. A imunização abrange cães e gatos a partir de três meses de vida. A raiva está controlada no município. Mas a gerente de controle de zoonoses lembra que é uma doença infecciosa aguda e pode ser transmitida facilmente para o humano. A raiva se transmite pela mordedura, pela lambedura ou pela arranhadura. Porque o vírus da raiva se concentra na saliva do animal. Então quando acontece algum agravo, que é algum acidente desse, se ele estiver contaminado, ele contamina o homem. Então quando acontece um acidente, eles nos comunicam, a gente coloca o animal em observação. Se ele não tiver um local apropriado nem em domicílio, a gente leva para a zoonose e deixa em observação durante dez dias. Mas graças a Deus até hoje, até o Rio de Janeiro tem mais de dez anos que não tem nenhum caso humano que foi confirmado. A Priscila adotou temporariamente o caramelo. É a primeira vez que vai vacinar contra a raiva e por isso recebeu recomendações. Como é a primeira dose dele, você tem que repetir em 30 dias. E como a gente está na campanha e já está antecipando, dia 17 de setembro a gente tem o dia D. Então a gente vai estar no posto de saúde do Bom Retiro. Vou levar ele lá no posto no dia que falta o reforço da de raiva, né? A de virose ele já tomou todos, o caramelo está para adoção. Estima-se que em Ipatinga a população de animais entre cães e gatos seja de 15 mil. A expectativa da Secretaria de Saúde é de que pelo menos 9 mil animais, entre cães e gatinhos, como o Francisco, sejam vacinados durante a campanha contra a raiva. Os donos devem levar os animais para vacinar de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 3 da tarde. A gente pede que os cães venham com coleira, se for de grande porte, que coloque a focinheira para evitar algum transtorno. E os gatos, principalmente, em caixa de transporte. Se não mete a unhada, né? Outras informações podem ser obtidas pelo telefone DDD 31 38 29 83 13. Está aí a informação.